Fala galera, aqui é AntiDead, um canal dedicado a board games, RPG e retro games. Vocês tem acompanhado aí a saga aqui dos meus projetos, a gente fez pinball, fez arcade, fez a mesa digital esse ano. E essa semana, enquanto a gente estava aqui jogando esse joguinho aqui, que eu já tinha jogado muito no tablet, mas eu nunca tinha jogado na mesa e um amigo comprou, que é o Ticket to Ride Europe, muito interessante mesmo, um belo upgrade do Ticket to Ride, apesar de já ser bem antigo. Eu estava pensando aqui comigo, enquanto eu mexo na Pandora e no meu arcade View Leaks, eu comecei a notar algumas limitações do sistema, algumas coisas que deixam um pouco a desejar. Primeiro, sempre fica aquele desejo de montar uma máquina com quatro lugares para jogar, com quatro jogadores. Isso a Pandora infelizmente não tem como. Por outro lado, o sistema de colocar mais jogos, eu consegui realmente colocar alguns jogos que eu queria muito, e até versões que estão com o som melhor de outros jogos, que já estão ali na Pandora. Mas só que a maioria, 90% do que eu tentei colocar não rodou, ou crashou, ou deu pau, e aí eu tenho que ficar resetando a Pandora, dá muito trabalho para pouco resultado. No geral, os jogos que vêm nela, que já são bastante, e são a maioria do que eu queria jogar mesmo, 1.300 jogos é bastante coisa. No geral, isso aí é muito bom, roda muito bom, a performance é ótima, não tem do que reclamar, e é praticamente plug and play, é simplesmente encaixar o cabo jama. Tem esses detalhes. Uma coisa que me incomoda muito é que alguns jogos que tem uma performance até inferior a outros jogos que rodam na Pandora, não rodam, como por exemplo, o jogo do Spider-Man The Video Game, que é um jogo que eu queria muito jogar, e também o Mortal Kombat 2, por exemplo, ele roda todo travando, e por outro lado também, o Golden Axe Revenge of the Death Adder, são jogos que eu queria jogar, mas são poucos, realmente são muito poucos. E eu comecei a dar uma pesquisada, porque realmente eu não tenho saco para mexer em PC. Então, assim, PC para mim é fora de cogitação, não tem nem o menor interesse de montar um PC para jogar. Apesar de saber que o PC é o sistema mais versátil, vai rodar tudo, dá para fazer o que você quiser. Aí eu andei pesquisando, andei olhando como que estava o Raspberry, que é outra alternativa pequenininha, barata, para você montar sistemas. E eu descobri que já tinha saído, porque eu não acompanho muito, eu descobri que tinha saído já o Raspberry Pi 4. que, pelo que eu andei olhando aqui na performance dele, na configuração dele, parece que ficou muito cavalo a plaquinha. Era uma placa barata, eu vi, no Brasil eu não achei para vender ainda, mas no exterior é coisa assim, de 35 a 50 dólares, é um negócio muito barato. E para vocês terem uma ideia, ele é um quad-core, é lógico que é um processador ARM, mas é um quad-core com 1.5 GHz, 4 GB de RAM, e tudo isso se resume no quê? Numa capacidade de ligar dois monitores 4K nele, para você ter uma ideia. Ele tem também uma largura de banda para Bluetooth, para internet Wi-Fi, assim, isso não vai usar, mas é uma largura de banda bem impressionante. Isso numa plaquinha pequena. Qual que é o porém do Raspberry Pi 4? Como ele é uma arquitetura nova, a gente não tem ainda os emuladores rodando nele. Tem gente que, com muito trabalho, conseguiu instalar, só que alguns emuladores, alguns jogos rodam. Rodam, inclusive, jogos 3D, assim, impressionantes, tipo de Dreamcast, coisas que nunca uma Pandora ia rodar. Só que ele sem som, ele ainda não está, está todo ainda experimental. Mas o pessoal que faz o Retropie, que é o emulador, a interface principal dele de emulação, e outros também, estão trabalhando dia e noite para poder fazer isso aí funcionar. E vai funcionar, né? Porque o Retropie é praticamente um marco no sistema de emulação de retro games e tal, e vai funcionar. Então, num futuro breve, breve que eu digo assim, eu não sei, mas aí em algum lugar do segundo semestre, eu acredito, vai estar rodando com uma performance excelente. Isso aí é uma coisa muito promissora. E eu queria só trazer esses pensamentos aí para vocês. Quem monta arcade, quem souber de alguma coisa, vamos compartilhando, vamos trocando ideia, porque eu quero ficar de olho. Talvez seja uma possibilidade de eu trocar ali a Pandora para poder instalar esses jogos que eu quero, fazer um gabinete com quatro controles, né? Dar um upgrade no meu gabinete, né? Na verdade, é só trocar o painel do controle. Mas é isso aí, então, pessoal. Ontem eu joguei até duas da manhã o arcade, porque eu sou totalmente viciado em jogos de arcade. Eu estou agora pegando firme no Tartarugas Ninja para tentar zerar com uma ficha. Eu zerava na época do... Chegava pelo menos no Demolidor com uma ficha na época do arcade. E eu estou voltando a jogar os jogos, o Tartarugas, agora. Eu já cheguei no Tecnodrome com uma ficha e eu vou continuar treinando aí. Tem um canal muito legal que eu vou deixar o link aqui embaixo. É um canal espanhol de um cara muito bacana que ele faz uns vídeos bem longos, é verdade. Os vídeos dele tem em torno de uma hora. Mas ele pega esses jogos, que ele também é viciado em retro game. Ele pega esses jogos, que são os jogos tipo Tartarugas Ninja. O estilo favorito dele é Beat'em Up. Então ele faz, ele joga o gameplay, às vezes sozinho, às vezes com amigos dele. E eles zeram com uma ficha e ensinam todas as manhas. Eles fazem algumas considerações no começo. Algumas no final, mostrando os truques, as coisas. E é bem interessante mesmo. Para quem gosta, quem tem interesse de tentar zerar com uma ficha, é bem interessante. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou, eu estou gravando, assim que estiver pronto, eu vou soltar a próxima parte com o combate do Forbidden Lens. É isso aí, pessoal. Bom fim de semana. E aí E aí E aí E aí